O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Marco Aurélio Barcelos, fizeram o lançamento do catálogo de obras, composto por 65 projetos de infraestrutura viária, saúde, educação, infraestrutura urbana e segurança pública. O total é de mais de R$ 740 milhões em investimentos. Andradas faz parte dessa lista com a Rodovia do Contorno. De acordo com o prefeito Rodrigo Lopes, estar nesse planejamento já representa uma grande conquista. Essa é uma notícia muito boa, a gente está vendo toda a situação financeira do Estado e desde que o nosso secretário Bilac Pinto assumiu como secretário de governo do governador Zema, a gente tem buscado essa possibilidade. E ter colocado o contorno dentre as 65 obras já foi uma articulação muito forte junto ao secretário, junto ao governador. Então nós estamos lá desde o final de agosto correndo com isso. Na área de infraestrutura rodoviária estão descritas 36 intervenções, que incluem obras de melhoramento e pavimentação de rodovias, construção de pontes, recuperação funcional e duplicação de trechos rodoviários. Para que todas sejam concluídas, estima-se um aporte de recursos na ordem de R$ 500 milhões. De acordo com o Rodrigo, agora é a hora de conseguir os recursos com os deputados, através das emendas. A Rodovia do Contorno está avaliada em quase R$ 10 milhões. E para que saia do papel, vai precisar de apoio político. Dando um exemplo, por exemplo, eu quero ter um evento em Andradas Cultural, eu tenho a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, eu aprovo o projeto. Então vamos dizer assim, o projeto está aprovado, nós vencemos a primeira etapa. Deve ter aí no Estado hoje mais de R$ 500 obras paradas. E a gente conseguiu ficar entre as 65 prioritárias. Agora a segunda etapa é captar o recurso para que a gente consiga viabilizar a obra. E como é um valor de quase R$ 10 milhões, não tem como isso ser patrocinado por apenas um deputado. Nós vamos precisar estar levantando esse recurso nas parcerias. E aí todos serão bem-vindos de estar destinando um pouquinho ali. E ninguém tem que vir dizer, eu sou o pai da obra. Isso aqui vai ser a união de forças para que a gente consiga viabilizar esse projeto, essa obra que está parada desde 2014. E a gente está caminhando com isso. Então eu já deixo registrado aqui a nossa gratidão ao Bilac, que sem a intermediação e articulação dele, nós não estaríamos entre as 65 obras prioritárias. E daqui em diante, eu também confio em todo esse processo de articulação para que a gente consiga viabilizar e finalmente trazer esse sonho. Creio que a obra não terminará a tempo de eu entregar como prefeito. Mas eu vou estar realizado da mesma forma, por ter buscado e caminhado na viabilização desse projeto. De acordo com estimativas do catálogo de obras, a Rodovia do Contorno, após ser iniciada novamente, deve ser concluída em cerca de 16 meses. Segundo o prefeito, toda ajuda é bem-vinda, independente de partido político. Então é uma soma de esforços que a gente vai procurar fazer. Por exemplo, eu creio que um deputado estadual não tenha R$ 9 milhões no ano de emenda. Então ele não vai sozinho conseguir bancar o projeto de Andradas. Então vai precisar falar assim, olha, eu estou dando tanto. E com certeza a população vai saber reconhecer isso. Mas vai precisar ser uma soma de todos. Sozinho nenhum deputado vai conseguir viabilizar esse projeto. E nós estamos aqui para ajudar a articular esse projeto. E toda ajuda, repito, seja do PSDB, seja do PT, seja do PCdoB, seja do PMDB, vai ser bem-vinda para que esse projeto possa ser concretizado.